Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal MaluCão. Meu nome é Malu, sou veterinária e nesse vídeo a gente vai falar sobre mastite. Se tem cura, como prevenir, qual que é o tratamento. Fique até o final para você tirar todas as suas dúvidas. A mastite, para quem não sabe, ela consiste na inflamação das glândulas mamárias da cadela. Ela comete principalmente as fêmeas reprodutoras, ou seja, fêmeas de canis, que coloca para cruzar várias vezes aí, até mesmo seguida da outra, coisa que eu não aconselho. E pode prejudicar a saúde tanto do filhote como também da cadela. Por quê? O filhote pode prejudicar eles através do leite, porque o leite pode apresentar a deficiência de nutrientes e a cadela por infeccionar e inflamar essas mamas. E isso, infelizmente, é um problema comum nas cadelas de produção. Mas isso não descarta a possibilidade de acontecer com as cadelas de primeira cria, porque existem várias formas da mastite acontecer. Uma das formas é, após a amamentação, o canal das mamas fica aberto. Então, está propenso para entrar as bactérias, que é Staphylococcus aureus, Erlicha coli, Streptococcus. E essas bactérias podem entrar e se multiplicar, e assim causando uma grande infecção nessas mamas. E isso é a mastite. Se for diagnosticado e tratado no início, é considerado um problema simples e fácil de resolver. Mas se você não diagnosticar e não tratar corretamente no início, isso pode se agravar ao ponto de até levar a cadela a óbito. As cadelas com gravidez psicológica, elas também podem produzir mastite. O porquê? Por elas terem essa gravidez psicológica, elas começam a produzir leite nas mamas também. E aí, se não tem nenhum cachorrinho, nenhum filhotinho para sugar esse leite, Esse leite vai endurecer, empedrar e assim causando nódulos e inflamações. E isso é considerado como um tipo de mastite também. Os sintomas são inchaço e endurecimento da região mamária, dor no local, secreções dessas mamas, começa a soltar um líquido diferente, falta de apetite, a cadela para de comer, apatia, vômito, diarreia. E isso pode causar uma desidratação na cadela, pode dar febre e ela pode recusar dar mamar para os filhotes. Afinal, ela vai estar com muita dor. E o leite pode sair descolorido, ou seja, ele não vai sair tão branquinho. Ele pode sair com uma cor meio avermelhada, tipo um plus. Bom, esses são apenas alguns dos sintomas que a mastite pode apresentar. Mas, independente se você reparar algum outro tipo de sintoma, leve imediatamente ao veterinário para constatar se é mastite ou não e entrar com o tratamento o quanto antes. Porque se você não entrar com o tratamento o quanto antes, ela pode vir a óbito e se torna muito grave. Então fique muito atento a qualquer tipo de sintomas. O tratamento é feito de acordo com a gravidade do problema. Ou seja, se você levou no veterinário e diagnosticou a tempo, é só entrar com antibiótico e anti-inflamatório. Agora, se você demorou para levar no veterinário e as coisas se agravaram, aí no caso é preciso fazer uma cirurgia, até mesmo retirar as mamas. Você pode fazer compressas quentes nas mamas. Cuidado para não ficar muito quente, queimar a cadela. E isso causa um alívio para a cadela e também diminui o inchaço das mamas. Se caso tiver ferida nas mamas, principalmente porque os filhotes podem causar essas feridas, você deve passar uma pomada, indicada pelo seu veterinário, para cicatrizar essas feridas o quanto antes. Para que essas feridas não se tornem uma porta de entrada para as bactérias. Uma outra forma que você pode ajudar é fazer massagem devagar com a ponta dos dedos na mama da cadela para que não cause o endurecimento do leite e possa causar nódulos e inflamações naquela mama. Principalmente se a cadela teve poucos filhotes, porque aí ele não consegue mamar em todas as mamas e uma delas pode ficar empedrada. E você massageando, isso vai ajudar bastante a não acontecer isso. Lembrando, gente, se você não diagnosticar e tratar corretamente, essa mastite pode se agravar cada vez mais e sendo até necessário a retirada dessas mamas. E isso é um grande problema, porque esses filhotes vão ter que ser alimentados de forma artificial, ou seja, vai demandar muito tempo e esforço seu. E aí não é nada bom nem para os filhotes e nem para a cadela. Então quanto antes você tratar, mais cedo a cadela se recupera e melhor os cachorrinhos se desenvolvem e a cadela fica bem. A prevenção. Alguns cuidados são fundamentais para prevenir a mastite. Como, por exemplo, manter as mamas da cadela sempre limpa durante a gestação e durante a amamentação. Então os cachorrinhos acabam de mamar, vai lá, limpa bem a mama dela, tire os resíduos de leite para que não possa causar a mastite. Mantenha sempre limpo o ambiente que a cadela e os filhotes estiverem. Por quê? Os filhotes acabam pisando no cocô e no xixi deles mesmos. Então se eles pisam ali e colocam essas patinhas na mama da cadela, automaticamente eles podem estar levando infecções e bactérias para dentro da mama da cadela. E isso pode causar a mastite. Então sempre deixe o ambiente muito limpo. É importante você também sempre manter a unha dos filhotes sempre parada. Cuidado para não cortar o dedinho deles, né? Mas sempre cortar a unha para evitar eles fazerem ferida na mama das cadelas. Que assim evita também de entrar bactérias e causar mastite. Durante a amamentação, observe se eles vão mamar em todas as mamas. Porque se eles não mamarem em todas as mamas, pode ser que uma delas fique com leite empedrado. E isso também pode causar mastite. Então fique muito atento a esse tipo de comportamento dos filhotes. Uma outra forma de evitar a mastite é a castração. A castração ela evita a infecção das mamas, porque aí vai diminuir a chance de ter mastite. Também ela evita tumores de mama e infecções de útero. Então se você não tem intenção de colocar a sua cachorra para cruzar, castre ela o quanto antes. Deixe nos comentários se você já passou por essa experiência de ter alguma cadelinha que teve mastite. E como foi a sua experiência. E até o próximo vídeo.